Dada aí, a porta está aberta F5 aí chat, a internet estava ruim aqui F5 E aí? E essa visão aí? Vou pegar todos aqui Tá bom, tá bom aí, tá bom aí mesmo Evolução do Chrome Key Caralho, cara do quarto carro Aí, entra aí com a acelera pra mim Eu vou gravar Eu vou gravar aqui, mano Quando eu for ali pra trás, acelera Não precisa apertar nada, só o acelerador Ó, agora chegou o cara do quarto carro Rapaziada Caralho Caralho, aí gente Aí chat Realizou o sonho de criança? Caralho, isso aí Isso aí é bolado Eu vou abrir aqui, hein? Bora lá, bora lá, bora carregar Tá sem placa, depois botar a placa Nós sai pra dirigir, pô Sem placa Já vou chamar, já vou chamar pra lavar já, turma Acabei de ler aí, eu tô lendo Pode ir mandando aí Dúvida, pergunta, sugestão Não deu som, na verdade Não deu som, não deu som Não deu som, não deu som Tá imundista esse carro, hein? Tá, manda lavar amanhã Vamos ver se o cara pode aqui Eu achei que tira e vai lá no frio, ó É legal, mas isso aqui me dá até arrepio É, mas ganha nós, né? Vou ligar pro Eric O papaizão aqui, ó Vai se a Ferrari é em cima dela É do quê? Fechado a tampa da Ferrari Deixa eu dar mais Vai cortar giro? É Bora lá, chat Vamos lá Fica aí, mãe Vamos ver qual que faz mais barulho Acelera aí, meu tio Caralho Na porra Legal Custou a Ferrari no bolso, mano Caralho Caralho É ele que até acordou Caralho, aqui, aqui, chegou no Apple Watch Aí chat, pra quem tá com dúvida se fez barulho ou não Olha o Alera que chegou aqui no Apple Watch Ambiente barulhento Puta que pariu Bizarro Muito doido Esse vai ser a turbina ali, não? Não, não, mas deve ser a V8 ou V6 Rapaziada, só pra avisar Ah tá, vou mexer tanto que eu vou arrancar o farol Como assim? Pra ter mais espaço pra colocar mais coisa Cara, tu deu uma acelerada ali, que eu fui ali atrás Queimou minha perna, queimou minha perna Aí chat, quem tava pedindo aí pra mostrar o motor, tá aí Pode arrumar lá Ninguém já puro Eu vi um desse também de perto assim pra falar Tudo em japonês, pô Olha ali, tudo em japonês Aí tá, a especificação tá todas aí, pode ler tudo Troca de olho, tudo em japonês Troca de olho, tudo em japonês Troca de olho, tudo em japonês E aí